Estamos vindo aqui para a cidade de Benjamin Costan, juntamente com o Distributo e o Distributo da Fronteira para juntarmos, se Deus quiser, a cidade de Abadir e de Benjamin. Então, nós estamos registrando momentos iniciais, né? A nossa viagem, a nós Benjamin Costan, você pode ver aí, a nós ali juntarmos, então, o que Deus chama a todos, ok? E a mensagem de Deus foi entregada a todo mundo em nossa geração.